Olá! O primeiro passo para fazer exercício é levantarmos do sofá. Sabe tão bem estar ali? Um dos movimentos mais importantes que vamos fazer e que nos dará bons resultados, sobretudo aos músculos das coxas, glúteos e nos pode posteriormente ajudar a melhorar a nossa condição física, é o agachamento. O primeiro passo para conseguirmos fazer agachamento é fazer levantarmos do sofá. Colocamos os pés um pouco mais afastados pelos olhos dos ombros, os calcanhares apoiados, os joelhos alinhados pela planta dos pés. Vamos desequilibrar à frente e levantar, levantar, levantar. Depois, partindo desta posição, deixando-nos cair o peso do corpo atrás, atrás, atrás e aí sempre o outro. Inclinando à frente e levantando do sofá. Para trás, para trás e sento. Em cima, up. E sentar. Delgadinho. Sempre com o peso nos calcanhares. E aquilo que parece ser um movimento muito simples, acaba por ter um grande impacto nos nossos músculos. reparem, os músculos da parte da frente das coxas, os músculos da parte de trás das coxas, os glúteos, inclusive um pouco de trabalho nos músculos da barriga das pernas. O resto do corpo equilibra o movimento. E bom, este é o primeiro passo para nos levantarmos do sofá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.